Não sei se ele mantém. Porque é baseado nas mesmas coisas, porque ela não traz grandes consequências políticas, porque foi uma ação que gerou uma comoção pública nacional, ela tinha um tanto quanto um sentido vazio, somos contra a corrupção, fora Fernando Collor, abaixo a corrupção, mas não se mudou nada no Brasil, se recriou um movimento de estudantes que não existia, não se tinha uma cor só, mas nós tínhamos os caras pintadas, com muitas cores no rosto. Muitos jovens, escolas secundárias, e foi um movimento que aos poucos começou nas ruas pequeno, houve uma exagerada cobertura de mídia que transformou o movimento em algo gigantesco, de proporções enormes, tão grandes, que levou a reboque os políticos tradicionais, que aderiram depois ao movimento. No começo ninguém acreditava que o fora Collor pudesse dar em alguma coisa, mas com o desenvolvimento da crise o Collor acabou deposto. Acabou deposto, diga-se de passagem, num processo do qual ele foi absolvido. Ninguém comenta isso hoje, mas foi. E outro aspecto é que há uma campanha midiática muito forte, que é distribuída por todo mundo, através de determinadas agências de informação, ligadas ao núcleo que estabelece essa revolução colorida, esse núcleo externo. Mas ela sempre tem esse objetivo da derrubada de um governo. O objetivo é a derrubada de um governo. Se tu olhares as revoluções coloridas do chamado espaço pós-soviético, que são aquelas que apareceram no mapa ali... Sim, que a gente tem a Ucrânia, a Sérvia, a Bielorússia... É Sérvia, Jórgia, Ucrânia, Kirquistão... E a Bielorússia fracassou. O Uzbequistão fracassou também. Ali a gente botou Jórgia, não sei se... A Jórgia é a segunda, 2003. O que é que nós temos nessas revoluções coloridas? Estados frágeis ou fragilizados, instituições frágeis ou fragilizadas, grande atuação de ONGs internacionais, substituindo muitas vezes funções do Estado e, por isso, se empoderando, nós vamos ter também o que é mais importante, que todo mundo esquece, o fato de que esses Estados estão diretamente ligados ao controle da distribuição de petróleo e de gás. Todos esses Estados, dessas revoluções coloridas que nós falamos aqui, eles tinham um ponto-chave, que era o fato de que ou por eles passava petróleo e gás que vinha da Rússia para a Europa, para a União Europeia, ou eram Estados onde passariam os gasodutos e oleodutos que estavam sendo construídos por grandes consórcios internacionais. negócios multibilionários. Esses governos, eles não tinham o interesse nenhum em não tirar proveito nacional para a passagem desses oleodutos e gasodutos. Então, era necessário criar naqueles Estados governos que fossem favoráveis e associados e que se subordinassem à passagem desses gasodutos e oleodutos. Um dos objetivos, se tu reparares, todas essas revoluções coloridas aconteceram depois que o Yeltsin caiu na Rússia e que o Putin assumiu o poder. O Putin, ele tenta o que fazer? Restaurar um poder internacional da Rússia, tornar a Rússia de novo uma grande potência, com um lugar destacado como ela possuía na época da União Soviética. E se tu fores olhar esses gasodutos e oleodutos alternativos que estavam projetados e começavam a ser construídos, eles justamente estrangulavam a União Soviética, a Rússia, ex-União Soviética. Por outro lado, eles subordinavam a União Europeia ao domínio da potência unipolar e que atuava unilateralmente, que eram os Estados Unidos. Por quê? Porque, enquanto esses gasodutos e oleodutos saíssem da Rússia para a União Europeia, você poderia ter uma aliança eurasiática, que dentro dos estudos geoestratégicos, significa que quem dominar aquela região domina o mundo. Se tu isola a Rússia, ela volta a uma situação de pobreza porque não exporta gases e petróleo. E, ao mesmo tempo, os grandes importadores, que no caso é a União Europeia, que depende 75%, por exemplo, do gás e do petróleo dela, da Rússia, a energia na Europa depende da Rússia, para não morrerem de frio no inverno, eles dependem do gás russo. Então, tu submete à União Europeia. A nova Europa do George W. Bush, do Bush Filho, na guerra contra o terrorismo, deixa de lado a velha Europa, que eram justamente os que tinham uma certa ideia contrária a essa política. Também a gente pode dizer, consubstanciando a tese e o que o professor Luiz Dario está dizendo, que é o mesmo interesse que está pautando, na verdade, essa tal primavera árabe, que todo mundo saudou como algo sendo a democratização do Oriente Médio. Não está garantido que virão democracias desses regimes derrubados. Nada disso está garantido e as mesmas atuação parecem ser novamente numa zona geoestratégica. A geopolítica está funcionando. O Oriente Médio ainda é estratégico. Ali temos reservas, muitas das reservas de petróleo conhecidas estão localizadas ali e os interesses passam por esse mesmo jogo. Gás, petróleo e a influência dos Estados Unidos sobre a região. Quem vai ser o hegêmona na região? Qual potência será a hegêmona na região? Quais aliados são importantes ser mantidos? Governos com autonomia, sejam eles ditaduras ou mesmo democráticos, ou ainda regimes híbridos que estão em caminho de se transformar em regimes mais abertos, apresentam debilidades e que podem resultar em fissuras e podem penetrar esses movimentos. Não significa também que todos esses movimentos vão funcionar, como não funcionaram em todo o leste europeu e provavelmente não vão funcionar em todos os lugares. Onde o governo consegue uma base de sustentação legítima, ele se segura. Então a gente não está dizendo que a Síria é uma democracia, mas parece que tem uma legitimidade, parece que tem uma sustentação popular, parece que tem gente por trás disso interessado em manter um governo autônomo. Diga-se de passagem, a Síria também é estratégica do ponto de vista da construção de novos gasodutos. Tá certo. Eu vou pedir licença para você só um pouquinho, porque é hora da gente acompanhar um pouquinho também a programação da TV, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Tchau. 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 Tchau.